Oi cara de boi, eu sou a Fala da Beleza e agora eu estou dizendo que você vai ficar bonita pra todo sempre e você nunca vai se visitar no salão Pra isso você só precisa repetir comigo, eu vou me inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo 3 vezes Tá, não é bem assim, mas se tu quiser se inscrever e compartilhar o vídeo também, não vai Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas que eu ainda não tinha ensinado pra você ficar mais bonita sem ter que sair de casa E você vai aprender a depilar o seu sovaquito, vai aprender a cuidar da sua pele, a clarear as suas axilas e muitas e muitas e muitas outras coisinhas mais Para todos aqueles que querem um outro vídeo de Fique Linda desse canal, basta apenas curtir esse vídeo e vamos nessa! Eu vou ensinar vocês a fazerem a melhor cera depilatória de toda a vida e pra isso você vai precisar de um pepino e você vai ralar ele Na verdade não é um pepino, é só um pedacinho de pepino, porque o que você precisa mesmo é do suco do pepino E você vai precisar de uma colher dele pra ser mais exata Rale o pepino ali ó, feliz e faceira da vida Depois passe num corredor pra você extrair só o liquidozinho Reserve Em outro pote eu vou colocar meio pacote de gelatina incolor Meia colher de bicarbonato de sódio O suco de pepino E 3 a 4 colheres de leite morno Você vai misturando aos poucos e vendo como é que fica a textura Se você achar que precisa, você vai aos poucos colocando mais leite morno Até ele ficar nessa consistência, que é cremosinha, mas não é líquida Se você achar que o pozinho da gelatina não dissolveu e ele ainda tá em bolinhas Coloque 10 segundinhos no microondas que ele vai dissolver e ficar perfeito Depois é só você passar na pele, não deixe uma camada muito grossa, tem que ser uma camada mais fina Na mesma direção que o pelo cresce A diferença entre essa cera e a cera normal é que essa você tem que esperar secar muito bem E isso pode levar um tempinho, tenha paciência Quando ele estiver bem seco, bem secado, aí sim você pode segurar e puxar de uma vez só Sem medo E pronto, você vai ver que funciona igualzinho a cera normal Só que essa hidrata muito mais e é muito menos agressiva a pele Essa é uma espuminha milagrosa pra clarear aquelas partes escuras do nosso corpo Como axilas, verilhas, buças, mãos, pés, o que você quiser Você vai precisar de uma colher de clara de ovo Vai bater essa clara com um garfinho assim, ó, até ela ficar bem espumosa Não sei se essa palavra existe, mas tudo bem Depois disso, você vai espremer meio limão Vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio Uma colherzinha de mel E vai mexer tudo muito bem até ficar homogêneo É importante ressaltar que se você sentir qualquer tipo de ardência, de coceira, de tudo mais Lave a mão na hora, não insista E outra coisa, não exponha a área que tá com essa receitinha no sol Porque pode causar mancha e vai ser pior ainda Então, de preferência, faça à noite, com segurança, antes de dormir Ó, eu tô aplicando ali na mão, porque é a área que eu quero clarear E eu deixo essa camada ali secar por mais ou menos uns 5 minutos Depois disso, eu aplico uma outra camada Tá vendo que eu tô mexendo com a mão? Porque o bicarbonato também serve como esfoliante E deixo secar por mais 5 minutos E eu faço a mesma coisa de novo Então são 3 vezes no total Aí sim eu posso tirar todo esse resíduo Lavar a mão Porque no caso eu fiz na minha mão, né? Você vai fazer onde você fez, né? Você vai sentir que a pele, além de ficar mais clara Ela vai estar mais firme, mais hidratada, mais maravilhosa Essa ideia é um milagre pra quem não sabe mais o que fazer pra clarear os dentes Ela é um pouco esquisita, mas ela funciona muito bem e é bem fácil Você vai colocar em um pedaço de alumínio um pouco de pasta de dente E a mesma quantidade que você colocar de pasta de dente Você vai colocar de bicarbonato de sódio Olha só, o bicarbonato é milagroso, gente! Tem um em casa! Vai mexer bem até formar uma pastinha E aí com o dedo mesmo, ou com a escova de dente Você vai passar essa pastinha em todo o dente Na parte que você quer clarear No caso, todo o dente Eu não quis deixar muito forte a iluminação da câmera Porque senão eu não ia mostrar exatamente como é que é o meu dente e tudo mais Eu queria que vocês vissem um resultado bem preciso Essa luz não foi muito boa com a minha pele Mas o vídeo é sobre dente, por favor, tá? Você pega o alumínio que você fez essa misturinha E vai colocar no dente Como se fosse fazer uma película Em cima e embaixo E vai deixar ali no dente Por mais ou menos uns 3 a 5 minutos Aí é só você tirar, enxaguar, escovar os dentes Deixar ele bem limpinho E tchaná! Ó, na primeira aplicação Primeira aplicação, gente! Vocês já podem ver que ele ficou bem mais branquinho Ainda vai melhorar muito nas próximas Mas vocês já conseguem ver a diferença Gigante, né? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!